A Hora da Verdade. O Brasil é um país exportador de alimentos. Infelizmente, por má fé de alguns grandes executivos, nós perdemos o mercado e estamos numa situação de bloqueio até sanitário a Comunidade Econômica Europeia, a Rússia, talvez China, etc. Com certeza, nós temos que melhorar muita coisa. Eu trabalhei em laboratório e fico surpreso de ver o desconhecimento, não saber onde os alimentos, tudo que nós recebemos é testado. Qualquer produto deveria vir um selo de um grande laboratório que fosse acionado pela própria indústria em função de dúvidas e de falhas e pelos consumidores, acima de tudo. Mas, vai sobrar comida. Nós temos a opção de dizer, fechem os frigoríficos, vamos reduzir a produção de carne, as manadas, vamos trabalhar para ter ajustes em função dos mercados tradicionais. No entanto, no Brasil, tem muita gente comendo lixo. Temos escolas distribuindo bolachinha com merenda. Em São Paulo, chegamos ao absurdo de ver o pessoal querendo distribuir produtos quase vencidos. Chegamos a esse extremo. Por que não criar um tremendo programa nacional e até internacional de distribuição de excedentes de alimentos? Isso já existiu. Os Estados Unidos fizeram isso. Aliança para o Progresso, programas para distribuir trigo e outros produtos. Coca-Cola, gasolina. Nós podemos distribuir alimentos. E vamos lucrar muito com isso. É óbvio que nós não podemos deixar que a sanha de prefeitos ou governadores criem impostos. E a própria energia. quando os reservatórios estão vertendo à noite, sei lá, é sinal que a energia está sobrando. Mas, tirando os impostos da energia elétrica, óleo, tudo, para essas empresas que agora enfrentarão uma dificuldade colossal para não fecharem e não condenarem centenas de milhares de brasileiros ao desemprego, porque se a gente considerar o emprego direto e indireto, o impacto é muito grande. Então, o governo precisaria a jato organizar organizar uma comissão de sustentação da produção de alimentos e de matar a fome do nosso povo e até de povos que estão dependendo de esmolas para não morrerem. é hora dos nossos senadores e líderes deputados, etc., se reunirem independentemente de partido, ideologia, qualquer coisa, e criarem até um plano Marshall, equivalente ao que aconteceu na Europa, em torno de alimentos. Eu tenho dúvidas que quem está morrendo de fome vai se preocupar tanto quanto os europeus em torno da qualidade dos nossos produtos. E a qualidade dos nossos produtos poderá evoluir rapidamente, talvez em questão de dias. É só querer. o que não podemos é recuar décadas porque alguns criminosos criaram cartéis e grupos econômicos locivos ao Brasil. Aí vem o poder judiciário revolucionário até, se necessário, esquecendo embargos e habeas corpus e outras coisas e o próprio direito de propriedade. Ninguém tem o direito de assambarcar a produção de dominar mercados em detrimento daqueles que têm fome, das crianças principalmente, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, asilos, escolas, populações inteiras que, por razões climáticas, guerras, que os vendedores de armas estimulam e façam um programa. É interessante que só para manter guerras, o Congresso americano autorizou um trilhão de dólares a mais no orçamento desse ano. Isso é só para vocês, só para lembrar os paradoxos criados por um animal pseudamente inteligente, o ser humano. que o